Música Esta guarnição formada pelo Cabo Bonfim e os soldados Frank, Jardiel e Costa Filho foi eles que foram até um povoado chamado Momorana, que fica a 26 quilômetros da sede Timbiras. Depois que a guarnição recebeu uma denúncia que tinha um homem exibindo uma arma de fogo em um bar naquela localidade. Francisco Romário sacava da arma e ficava girando a arma no seu dedo. O azar, o associo dele é que alguém que estava próximo dele, mesmo na zona rural, conseguiu usar a ferramenta de filmar e mandar para os policiais na cidade de Timbiras. A arma que o homem estava exibindo era esta, um revólver calibre .38 que ainda estava com as suas munições. O homem que estava com a arma é o lavrador e é este, o Francisco Romário dos Exes. Ele tem 30 anos de idade. Francisco Romário vai responder pelo crime de uso de arma de fogo sem registro e pelo crime de adulteração de arma de fogo. É o que é chamado de arma raspada. Mas o que diz a lei sobre esses dois crimes? A nossa reportagem foi atrás dessa e outras perguntas. E quem falou para a gente foi o advogado Noelson Filho. Pois bem, o artigo 12 da lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, ele traz o crime de posse legal de arma de fogo, que possui ou manter sobre guarda, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de residência e ainda aqui no local de trabalho. Para esse tipo de crime, posse legal de arma de fogo, há previsão de pena de detenção de um ano, de um a três anos, além da multa. Já no artigo 14 da mesma lei, 10.823, ele traz o crime de posse legal de arma de fogo, que é portar, DT, adquirir, transportar, emprestar, manter sobre a guarda, acessório ou munição, arma de fogo de uso permitido, porém, sem autorização e desacordo com determinação legal. Nesse tipo de crime, posse legal de arma de fogo, há previsão de pena de dois a quatro anos e multa. Já no inciso 1 do artigo 16, ele traz o crime de supressão ou alteração de marca, numeração, qualquer sinal de identificação da arma de fogo. É o famoso crime que a gente vê por aí, arma de fogo raspada, que é muito encontrado por aí. Nesse tipo de crime, a pena já é maior, vai de três a seis anos, além de multa. No crime de suprimir ou adulterar sinal da arma de fogo, a famosa arma raspada. A nossa reportagem não conseguiu falar com o Francisco Romário e nem com seu advogado. Apoio Música